Minutos com o Espírito Santo rumo a Pentecoste, a paz de Jesus, bem-vindos ao canal Via de Oração. Para que nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo, que sopra onde quer, só nos resta pedir insistentemente. Vem Espírito Santo, incendeie os nossos corações. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trêsgésimo segundo dia da nossa caminhada, nossa frase do dia. O Espírito Santo é aquele que ordena a vida espiritual do homem para a caridade. É aquele que ordena o homem para a perfeição, porque a perfeição acontece quando o homem ama com o amor divino. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai em Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oração de clamor. Senhor, confesso ser assustador, tomar consciência de que eu posso desprezar os Teus planos a meu respeito. Porém, este conhecimento me leva a um constante estado de vigilância, pois do fundo do meu coração, quero dizer que desejo viver os Teus planos. Algo que pode me afastar deles é a tendência que trago de querer fazer a minha vontade e não a Tua. Agora quero renunciar às minhas vontades para fazer a Tua vontade. Quero colocar-me aos Teus pés, prostrado em adoração e reconhecer que Tu és Deus, o Pai Todo-Poderoso, e tens o melhor para mim, minha vida e minha família. Isto me ajuda a assumir e tomar posse da Tua santa vontade. Quero dizer-te, Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Não me deixes desviar dos Teus caminhos. Não permitas que eu rejeite e frustre Teus planos. Quero sempre corresponder com este amor incondicional e fiel, acolhendo tudo aquilo que tens para mim. Assumo a minha condição de batizado e quero viver como tal. Sou filho amado de Deus. Quando não entender, vou confiar. Quando estiver tudo no escuro e a tentação vier, vou seguir a Tua luz. Quero viver e acolher tudo aquilo que tens para mim. Só quero uma coisa, acolher todos os planos do Senhor para mim. Ajuda-me, Espírito Santo, neste caminho que é exigente. Quero pelo Teu poder ser fiel e aceitar que nem tudo eu conseguiria entender. Mas pela fé continuarei seguindo em frente, porque o Senhor tem reservado o melhor para mim, independente das ocasiões atuais. Eu faço meu assentimento de fé. Creio e quero ser fiel até o fim. Muito obrigada, Senhor, por me dares uma nova chance. Muito obrigada por tanto amor e misericórdia. Eu não vou desistir, Senhor. Vou estar sempre ao Teu lado. Dai-me o Teu Espírito Santo, para que Ele me leve a viver e cumprir os Teus planos e projetos para a minha vida. Amém. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos, Senhor, que essa palavra se torne viva e eficaz na nossa vida, e não volte para o Senhor sem produzir em nós o efeito esperado. Amém. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.